E aí galera, seja bem-vindo a mais uma videoaula do canal Drak Tutoriais. Pois é, estamos aqui novamente com o After Effects CS6. Mas qualquer After Effects CS2 pra lá, eu acho que tem essa opção aqui que eu vou ensinar. Pois é, há algum tempo atrás, alguns dias, semanas, eu não sei mais, porque o meu cronograma está muito esculhambado. Mas vamos lá. Eu fiz um efeito chamado efeito clone, que na qual eu posso duplicar duas pessoas no mesmo vídeo, num efeito muito, muito realista e sem chroma key. Repetindo, sem chroma key. E pois é, é um efeito na qual eu utilizo a minha websérie da equipe. Você vai estar até vendo a sua tela agora, você vai estar vendo um exemplo. Pode perceber que é muito realista, não tem como você ver um erro algum, não tem erro. Só que é claro, é um efeito muito, muito simples. Porém, a dificuldade é na hora de gravar. Na hora de editar, é simples. Agora, na hora de gravar, é que o bicho pega. Porque tem que ter alguns truques na gravação pra poder funcionar esse efeito. Pois é, então vamos lá, mão da obra. Primeiramente, você vai ter que ter dois vídeos, ou pode ser o mesmo vídeo duplicado, não importa. Que no caso aqui, vou colocar aqui na minha... Vou criar uma composição. Composition, new composition. Vou colocar em HD 12 segundos, não importa o tempo. Ok. Pronto. Aqui tá a minha composição. Deixa eu fechar essa antiga. Seria o seguinte. Você vai arrastar os seus vídeos para timeline. E eu vou organizar aqui, peraí, deixa eu... Ah, qual caso não tá me dando certo aqui? Vai ficar tudo legalzinho. Pronto, hoje aqui já ajeitei. Agora eu vou arrastar o outro vídeo. Vamos lá. Esse outro vídeo vai ficar aqui embaixo. Pronto, acho que tá certo. Eu acho que tá certo. Tá certo. Pronto. Próxima parte. O que seria que eu tenho que fazer? Primeiramente, eu tenho que saber o que é que eu vou cortar. Por exemplo, aqui ó, nesse vídeo aqui. Tem eu com a camisa branca na esquerda e tem o outro eu, que é só eu mesmo que tô gravando, no vídeo da direita. Esse aqui foi um dos meus episódios, minha websérie e a equipe, que eu não sei o que eu faço, como não importa. Então vamos lá. Seria o seguinte. Aqui tem eu na direita e eu branco na esquerda. Pra poder fazer esse efeito de clone, pode perceber que eu fingi que estava na direita. Exemplo. Eu da direita com camisa preta estou conversando, fingindo que estou conversando comigo mesmo. Então, no caso, ao poder fazer esse efeito, né, que tem algumas regras. Primeiramente, é uma coisa que você não utiliza chroma key. Drac, o que é chroma key? Ah, você tá de sacanagem. Você não sabe o que é chroma key. Chroma key são aqueles fundos verdes na qual você fica na frente de um plano de fundo verde e você corta a cor verde e você fica, é... fica cortado de certo modo no vídeo. Só que esse efeito aqui é sem chroma key. Então, você não pode, de forma alguma, mudar o cenário na hora de gravar. Por exemplo, aqui ó, tem uns balões. Aqui ó, tem um balãozinho aqui. E no outro vídeo também tem um balão, ó. No caso, eu não posso trocar o cenário. Não posso mudar o balão. Não posso mexer em nada no cenário. Por quê? Porque senão o efeito não funciona. Porque eu vou cortar metade disso aqui e metade desse daqui. Aí se eu ver se a outra metade tá com balão e a outra metade não tá com balão, vai dar problema. Então, você não pode, de forma alguma, mexer no cenário. E no caso, pra poder você sincronizar a voz é complicado. Mas vamos lá. Eu vou duplicar agora. O que é que eu vou fazer? Primeiramente eu vou cortar eu da direita aqui. Só ajeitar aqui um pouquinho, porque... Pronto. Assim, eu estou eu aqui e eu aqui ó. Eu aqui, 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 aqui. Então vamos lá. O que é que eu vou fazer? Nesse primeiro vídeo, que sou eu branco, eu vou cortar. Ele vai ser o recortado. Então, ele tem que estar em cima do outro. Você tem que estar uma camada acima do outro vídeo. Então, no caso, eu vou escolher a ferramenta de retângulo. Aqui, essa ferramentazinha aqui, retângulo. Escolhi ela. Pronto, agora eu vou recortar. Pra você recortar, você tem que recortar mais ou menos entre... Opa, aquele aqui no botão é errado. Entre ele, que é o primeiro clone, e o outro clone. Você não pode estar muito perto um do outro, porque senão não vai ficar bem legal o efeito. Pronto, o que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou ter que cortar muito, muito acima do normal. Assim ó. Muito acima, tá vendo? Tá muito acima. E muito pra direita e muito pra baixo. Ou seja, aqui na borda que está recortando o vídeo, eu não me importo se está muito pra direita ou pra esquerda, tem que ficar no centro, entre os dois. Porém, em cima, na esquerda e embaixo, que seriam as bordas do vídeo, eu tenho que passar bastante do que o normal. Por quê? Porque eu vou borrar a borda, que eu vou fazer isso agora. Vamos lá, vamos com muita calma. Se você não está entendendo, vamos com muita calma. No vídeo do PowerDirector, que eu ensinei esse tutorial, que foi com o editor mais simples, tinha um problema com esse efeito. Pode perceber que tem uma listra, ó, tem uma listra bem aqui. Essa listra é perceptível pra quem for ver o vídeo, então fica muito mal feito. E o PowerDirector, que é o programa que eu estava utilizando, ele não tinha como consertar esse erro. Porém, com o After Effects, nós vamos consertar esse erro, que seria o seguinte, nós temos que borrar as bordas do recorte, ou seja, a gente tem que misturar. Lembra no Photoshop, quando você vai usar uma ferramenta de borrar e você fica borrando uma coisa que você não gosta? Então, aqui é a mesma coisa. Então, o que é que eu vou fazer pra borrar isso aqui? Eu tenho que vir aqui embaixo, eu vou... Deixa eu ver se está gravando, porque eu não vou conferir, está gravando certo. Nós vamos aqui em Mask, ó, aqui ó, Mask. E aqui tem uma ferramenta chamada Mask Feater. É, o mouse talvez não esteja em cima, porque é um problema do Windows, não tem problema. E no caso, vamos escolher aqui a ferramenta Mask Feater. Aqui, onde tem zero, eu vou aumentar um pouco, assim, ó, vai depender muito do seu recorte. Mas no meu caso, acho que o ideal seria 90. Então vamos lá, está 29, mas a mesma coisa. 90. Pode perceber, ó, eu vou dar um zoom aqui, ó. Aqui misturou. Você não vê mais risco algum. Está muito, muito misturado. Não tem como você saber se isso aqui é um recorte. Pra pessoa que é... É... Que não tem muito detalhe, ela pensa que são duas pessoas diferentes, porque está muito bem feito. Está muito... É... Como posso falar? Está muito nítido a imagem, pra poder ver que não tem montagem. Mas é uma montagem. Então no caso, esse Feater, ó, olhe bem como estava antes. Antes tinha esse traço. Talvez você do YouTube não esteja vendo. Mas se você colocasse em HD, você poderia ver. É um traço. Que aqui está um pouco mais azul e aqui está um pouco mais claro. Esse traço, se eu colocar em Feater, é o que acontece, ó. Ô, 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 ô. Misturei. Então, adeus traço. Era uma vez um traço. Então, é isso. Isso aqui é o tutorial. Esse aqui é muito, muito simples. Você não precisa gastar dinheiro com uma câmera boa. Não precisa gastar dinheiro com chroma key. E é muito mais bem feito do que o chroma key. Eu acho mais bem feito. O problema é que algumas vezes esse clone não dá certo. Porque imagina se fosse no meio da rua. Aí atrás do cenário, visam algumas pessoas passando de um lado para o outro. Aí não daria certo, porque ia ter um erro. Então, é isso. Se você gostou desse efeito clone, clique em gostei aqui embaixo do vídeo. Para poder ajudar a divulgar esse vídeo. E é claro, se você não me acompanha, não conhece o canal Draco Tutoriais. Você quer acompanhar mais tutoriais do After Effects, de edição de vídeo profissional, edição de áudio, imagem, arte digital para desenhar e assim por diante. É só se inscrever no canal. Clique aqui em se inscrever, porque você vai acompanhar os vídeos futuros. Então, é isso. Vejo você no próximo vídeo. Até a próxima e falou! Veja também um dos vídeos aqui ao lado. Acesse o site oficial do Draco, que está bem aí embaixo da tela. Veja também meu canal de games, o Draco Games, que está bem aí ao lado. E acompanhe também nas redes sociais, que está aí na descrição do vídeo. Então, é isso. Vejo você numa próxima vez. Até mais!